Bonitas pessoas, espero que vocês estejam todas bem, tá? Para quem é trabalhador da luz esses dias estão muito intensos, tá? Quem é trabalhador da luz sabe que uns estão na frente pegando a coisa, pegando alta frequência para harmonizar essa frequência, enraizá-la aqui na terra, está muito forte, tá? Depois tem os do meio, que vão já receber meio ancorado e depois tem os últimos lá que já estão quase na maior, porque a energia já chegou lá bem, bem, bem aí ancorada e tal. Então nesses dias, meus amores, enraizem, tem mesmo que ser. Quem está sentindo até muitos enjôos e muito sono, por favor, descansem, muita água e muito trabalho de enraizamento, tá? Pés na terra, mãos na terra, na meditação, vocês coloquem-se enraizando bem na terra, tá? Que tá forte, vai tá forte pra cacete, tá? Beijo grande no vosso coração e vamos lá, vamos lá, estamos fazendo o trabalho, é para o nosso bem. Atenção que vão saltar outras coisas, tá? Então, por favor, se preparem, enraizando muito. Beijo grande!